Assiste a gente no Facebook Game todos os dias, às 16 horas, mano. fb.gg.tugfest com 2A, tá ali. Ó, tô vendo um cara aqui, pelo menos. Mas pra que esse cara tá solo aqui, véi? Amigo seu, mano. É seu pau lenho. Ih, ai, tu caiu comigo. Aham. Fica lá no galpão, ó. É dois, tá, mano? Um chegou atrasado no galpão da direita. Ah, vi agora, caindo agora. Ai, minha internet, véi. Caiu aí? Hum, não tava carregando arma, mas agora carregou. Eu vi um cara nessa porta aqui agora. Tá. Não é possível, não, mano. Ficou na frente? Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Teste que arma de sniper, né? Ele tá, eu acho que ele tá armadinho. Um tiro de sniper, um tiro de sniper isso aí. O tá aqui, eu acho. Ele atirou? Atirou, atirou. Não escutei, não. Ah, vou comer esse cara, morreu, morreu, véi. Tenha essa paciência pra não. O outro tá aqui também. Tá aqui no cantinho da direita, eu acho. Ah, não, tá por fora, tá por fora. Passou fora. Meu Deus do amigo dele. Boa. Olha o rapaziada, tamo junto. Valeu, Natalinha. Eu tô querendo passar minha skill do... Da outra pra cá. Será que eu passo, mano? Será que eu passo, rapaziada? Tem 1.300 skill pra passar de lá pra cá. Fala, você não passava não, mano. Não? Por que não? Não. Porque daí essas aí vai ser novas histórias, né, mano? Caralho, você me convenceu, hein? Falou até bonito, hein, velho? É, mano. Porra. Pô, falou bonito pra caralho, velho. Passar a área não, né? É, geral de tonão, hein, mano? Aí, ó. Ué, tão legal ter mil kills, mano. Pô, foi de caro 98, galera. Eu não sei por que os caras me botam contagem de kill por skin, mano. Qual o sentido, velho? Qual o sentido, né, mano? Também não tem sentido. Tem que ser a arma, a arma que tu matou, pô. A skin é a skin, velho. É, mano. Vai aí, ó. Meu Jesus, mano. Eita caralho, os maluques, é hack. Cuidado, meu patrão. Vai que tá perigoso, mano. Parar aqui, vamos bater esses caras, mano. Vai. Parar aqui, mano. Cai, nós vamos descer aqui, olha. Toma. Você nem desceu no carro. Eu gosto assim, já, se rila aí, já. Primeira, na primeira, vou tá no meio dele. Eita, porra, tu matou ele já. Nossa, ele tá um de vida, Tuck. Só amassar. Puxa alguma coisa, cuidado. Ele puxou, aí, smoke. Smoke. Deu comigo como se não houvesse amanhã. Aqui a conta é 500 contas. Nossa. Aqui era isso aí também, velho. Não que ia pra mais, velho. 700. Olha lá. Nu. Ali em cima, no meu olho, Tony. Sim, eu vi. Sim, eu vi. Ai, quase que eu peguei, tá? Juro. Ele vai aparecer naquela janelinha ali, velho. Eles não abaixam, mas as pessoas dão um jeitinho pra fazer abaixar kkkkkk. Foda. Apareceu na janela. Da direita aqui? Da direita aqui. Ai, rei, H.I. Nossa, me salvou pra caralho. O outro tá no mesmo quarto. Sim, no mesmo quarto. Tá cego ele. Relay. Fiz o que aí? Fiz a canada lá. Ah, matei. Fala aí, tu. Pequinha galera parou de usar a Beril. Abraço. Não parou nada, mano. Tá todo mundo usando o normal. Só que, tipo assim, aumentou mais uma opção, tá ligado? A galera tá usando basta kkkk, Beril e M4, velho. Entendeu? Você passa... Você pensa desse jeito aí. Fudeu! Nossa, Deus do céu. Quase que eu fui pro outro lado. E o outro morreu de queira. Caralho, o maluco não sabia o que fazer, velho. É um idiota. Ó, buguei. Tem M4 aqui, Thug. Vou pegar. Ih. Parou no drop, eu acho, mano. No drop tá lá atrás, puta maluco. Parou aqui na frente mesmo. Na minha frente aqui, ó. É. Dois, ó. Nossa, me deu o capão. Nessa pedra aqui, né? Aham. Meu mais. Ai, quase que eu saquei ele com a H aí na mão, velho. Me deu pra trás. Um de vida, mano. São dois ali na pedra. Um na raiva e um recuou. Peguei o da pedra aqui e o outro recuou lá pra direita, tá? Morreu. Boa. Embaixo do campanho agora. Achei. Lá atrás lá, ó. Atira um dano não, pô. Onde tá aí? Lá atrás lá, lá atrás lá. Não marca lá. Vai, poveira. Vamos finalizar. Vamos finalizar de uma vez. Dei uma, vou finalizar. Dei outra. Meu tiro não pega. O garoto vai morrer agora. Vai. Nossa, esse boveira tomou um balão, tá? Mostra os Trigger pra ele. É o Trigger. Muito bom. É o Trigger, porra. Aqui na frente. Negativo comigo. Escutei, 100%. O problema é que a AKM, ela puxa na cabeça e quando pega aí, acabou, mano. Gruda na mente da pessoa. Alguém sabe por que a qualidade fica oscilando mesmo estando a 1080p? Ô, Davi, se tu tiver pelo PC, ele vai tá em 1080p, mas ele vai tá de forma automática. Então, ele, tipo assim, se a sua internet dá uma oscilada, mesmo a sua internet sendo muito boa, ela vai oscilar, ela diminui a qualidade. Então, você tem que te clicar, tirar automática e botar em 1080 mesmo. Ó, os caras bateu aqui, velho. Bota em 1080p se tu tiver pelo celular, mano. A qualidade fica linda, tá? Pô, de louco. Fazer a granada no quarto. Esse kickscope já vinha se desenhando desde lá de... Boa. Kickscope já vinha se desenhando desde quando eu ouvi o cara, velho. Eu já tava com a arma já, tá ligado? No hipfire, já só esperando ele brotar com a... Ih, aí, chegou, ó. Cuidado. Fez a gaia no olho, velho. Nice. Mano, eu fulei pra morte, velho. Se fudir, mano, eu fiz o craft jump quase que eu não conseguia atirar por causa do virido, mano. Quem gostou desse kickscope aí, rapaziada? Cara, bom, eu vi uma figurinha do reportado. Eita, pô. Meu Deus, era um cara mesmo. É, dois caras. Não é um, é dois. Achei que ele ia tocar pro lado de cá. Entortou não, mano. Nossa, tem cara de grusos. Eu peguei um já. O outro deitou, eu acho, viu, mano? Já foi. Ah, que nóis da kickscope de 24, de carro 98, que nóis não garra, não, palmeiro. Nóis não garra, não. Nóis não garra, não. Tá maluco, velho. O bagulho é sinistro mesmo. É, velho. Por isso que os caras falam, ah, esse cara usa hack. Ah, esse cara tá agitado, mano. Porque com qualquer arma, nóis faz loucura. Pode me dar um Winchester na mão, mano. Pode me dar um Winchester na mão, que eu acabo com o servidor. Humilde. É sobre isso, pô. Cuidado acima de tudo, sempre. É ceboso. E esse, maluco, pô, tá vindo do campone já. Aqui, aqui, na minha frente, aqui, ó. No carro aqui, ó. Nesse campone, na verdade. Dois caras, nesse casinho aqui, tá? Aham. Vou olhar direito aqui, vem. Não, e esse carro que parou aqui embaixo? Mas Jesus. E essa granada? Não, tem cara na igreja lá, velho. Pois é, se fudemos. Nasco isso. Fudeu, fudeu, fudeu. O cara tá no meio da brida aí, ó. Ai, o de lá de trás, você nocou? Nocou o de lá de trás. O daqui da pedra tá um de vida, velho. Sim. Eu dei um de sniper e dois de M4 no carro lá e ele noqueou. Um de vida, Tuggy. Tá na pedra? Tira a cara, tira a cara e se cura. Um de vida. Tira a cara e se cura. Fiz um de lá dentro. É o TRIG. Os caras pararam na igreja, ó, mano. Fedeu, velho. Ih, o cara lá na porta da igreja lá, ó. Nossa, ele andou pro ladinho na hora, velho. Olha lá que bonitinho. Dois, dois, um no muro. Tem um mês embaixo. Nossa senhora. Aqui nós dá andando, nós dá correndo, nós dá parado. Que papo é isso? Dá a nossa especialidade, porra. Nisso aí, no meu diploma, tem graduação, mano. Completa. Ai, eu segurei muito a HE. Essas malotas, matou todo mundo. Matou. Pegou fogo. Queima, Kengarau. Boa, tá aqui, hein, tá? Boa. Aí, ó. Dois, dois. Ai! Que isso? Nossa, ele tá na abrida aqui, ó. O outro eu não sei. Pode ser dois x um x uma. Ah, também. Vai tomando peito, talvez. Que isso? O capa aqui é um drito. Um divido, um divido. Boa. Trocação fraca, trocação fraca. Trocação fraca. Vou deixar um x um pra ele. Se ele me der uma aqui é outra, é vantagem dele. Mas ele não dá. O problema é que ele não dá. Ah, maluco. O problema é nem que ele não dá. O problema é que eu dou demais, tá ligado, Almeida? Nossa. O problema é que eu dou muito. Eu dou de com força. Eu dou de com força. Não tem como, porra. Não tem como. Não tem cabimento. Não tem cabimento, velho. É o Trig. Respeto o Trig. Regisada, galerinha do YouTube. Se inscreve no canal, deixa um likezão. Compartilha, um comentário aí pra ajudar. E tamo junto. Vale. Segue nós no Instagram, todo mundo geral aí, rapaziada. E no Twitter também, bora. Se inscreve no canal. E não tem como, porra. E não me洒 plead Se inscreve no canal.